Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao meu canal! Capítulo 27 do Apologia Razão Evoluindo sempre Eu estou sempre buscando evoluir O crescimento acontece naturalmente Hoje eu tenho mais conhecimento do que tinha ontem Amanhã eu vou aprender coisas novas Que hoje eu não sei Hoje podemos ter um determinado problema O que nos falta para resolvê-lo? Falta conhecimento Nossos novos conhecimentos podem nos ajudar a resolver O que hoje aparenta ser um grande problema Crescimento e conhecimento caminham lado a lado Quando uma pessoa para de aprender Ela também para de crescer Veja um fulano que diz que sabe tudo Pensa que se alguém acha que sabe tudo Essa pessoa deveria saber resolver os seus problemas Coisa que não vejo Acontece com o fulano sabe tudo Quando aprendemos algo novo Temos certo nível de dificuldade Com o tempo as dificuldades vão diminuindo E às vezes até desaparecem Admiro o que acontece quando as pessoas Estão aprendendo a andar de bicicleta Ou aprendendo a dirigir um carro É engraçado que muitas pessoas morreram sem aprender outras coisas Sei que existe uma infinidade de coisas para aprender A me relacionar melhor com meus semelhantes Acredito que não existe algo perfeito Tudo o que inventamos até hoje pode ser melhorado Hoje está conversando com meu filho E surgiu um questionamento interessante O que inventaram primeiro? O asfalto ou os carros? Lembro que minha infância não existia aparelho de DVD Celulares hoje quase todos tem Quando era pequeno lembro apenas de telefone fixo e orelhão com sistema de ficha Quando olhamos para trás Observamos a evolução Pensamos no futuro Podemos deduzir que o mesmo vai ocorrer Aconselho as pessoas buscarem o conhecimento Dúvida e curiosidade são alimentos para cada ser que raciocina Precisamos aprender a realizar nossas ações com eficiência Coragem e dedicação são essenciais Para o progresso de cada um Todos têm oportunidades para melhorar em suas vidas Todos podem evoluir sempre Então galera O conhecimento ele faz o nosso pensamento evoluir O nosso cérebro trabalha através de pontes sinápticas novas O corpo se regenera A pele se regenera A unha Machucou a unha e ela nasce outra no lugar E o conhecimento não Conhecimento você adquire Você aprende Você vai trabalhando o seu conhecimento na prática Porque não adianta nada você ter conhecimento e ser alguém parado E simplesmente viver do passado Deixe eu passar do ir Deixe as antigas informações para depois Busque informações novas Assim você está buscando o futuro e a evolução do seu próprio pensamento Deixe seu like Curta e compartilhe os nossos vídeos Obrigado a todos pela grande audiência que eu tenho tido E agradeço a todos os amigos do canal E aos inscritos Um abraço e até logo Valeu Valeu Obrigado E aí E aí